Uma ótima tarde, Primavera do Leste! Olha só, pra você que curte a TV UP, eu sou o Emerson Monteiro. Está começando agora mais um Balada UP, hoje com um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar ele pra você, isso mesmo, pra você que está entrando agora, pra você que está ao vivo nessa tarde de sexta-feira, já praticamente carnaval. É isso aí, hoje já tem carnaval, né? Mas, ó, ele vai cantar um pouquinho pra gente e aí eu vou apresentar ele pra você. Segura essa mão assim. Eu te daria o lugar do meu peito pra morar, fazer a dona e pra dominar, esse cara cheio de paixão, cheio de paixão. É isso aí, gente! Sabe quem que é ele? Rafael Silva. Primeiro, eu vou dar uma boa tarde pra ele. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Uma satisfação muito grande ter você com a gente aqui no Balada UP, hoje na TV UP, sempre muito especial. Conta um pouquinho pra mim, você é daqui de Primavera do Leste, não é? Já vi que sua voz é... Potência na voz. É, tamo aí, tamo crescendo aos poucos aí na cidade de Primavera do Leste, três anos aí de carreira. Três anos? Três anos. Fui sim, Rodonópolis e em Nova York também, em Primavera do Leste, fazendo trabalho. E graças a Deus, tá tudo certo, pessoal que conhece bastante, tocando em todos os lugares da cidade. Ficou tão bonito, né? Que bacana! Fora também, fora também, tudo indo pra Paranatinga hoje. Hoje já tem show em Paranatinga, então? Olha só que bacana. Então, você já saiu de Primavera do Leste, não tá só fazendo mais show aqui. Tá indo pra... Tá vendo, gente? Aí, ó, contratantes. Olha que voz. Mais uma voz muito especial sendo mostrada aqui na TV UP, mostrando os talentos da nossa terra, né, Rafael? Porque eu acho que a gente tem que valorizar os talentos da nossa terra, junto comigo aqui. Logo, logo ele vai estar também no meu programa Vila Sertaneja, viu? Convidado muito especial. Mas, ó, fala pra mim uma coisa, Rafael. Então, você nasceu aqui em Primavera ou não? Ou você veio de outra cidade? Eu sou de Pochonel. É do Pox, né? Do famoso Pox. É do Pox City lá, mas eu moro a Vila inteira em Primavera. Eu nasci um lá, mas vim pra cá quando era bem pequeno e moro aqui a Vila inteira. Legal. E aí a paixão pela música, ela surgiu como? Você falou pra mim que três anos de carreira. Você já cantava desde criança? Desde pequeno eu sempre cantei, né? Desde as igrejas. Aí, com 12, 13 anos eu comecei a pegar violão e aí alguns amigos me incentivavam a cantar, que eu cantava bem e tal. E três anos atrás eu dei uma louca e falei, eu comecei a tocar nos barcos da cidade aí. Aí, profissionalmente, então, começou há três anos. O Rafael Silva. Teve alguma dupla antes ou não? Não, sempre foi o Rafael Silva. Sempre foi solo? O Rafael Silva. A gente tem dois shows. Tem um show acústico, um show com banda, né? Você só precisa contratar um show acústico pra barzinho, boate, eventos, casamento. A gente toca também, né? Que legal. Ó, eu tô aqui com o Rafael Silva pra você que tá entrando agora. Mais um talento aqui de Primavera do Leste. Um cantor excepcional. Sempre tocando nos bares aqui de Primavera do Leste, né, Rafael? E ele vai fazer mais um pouquinho de um som. Faz um som especial pra gente, Rafael, que você tá acostumado a fazer no bar. Pessoal, tá pedindo bastante, né, sucesso novo do Gustavo Lima aí. Fazer aquela moda assim, ó. Só gostou bastante, né? Vamos lá. Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita e luto do meu coração, que ainda não sofrerou. É que só de imaginar você, as preliminares do sofá, você. Que não trato na hora cá, é melhor nem pensar, é que eu não tô vendo. E eu vou destruir, deixa eu ter ou menos do meu coração de esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso que não tô querendo. E eu vou destruir, deixa eu ter ou menos do meu coração de esquecer. E eu vou destruir, deixa eu ter ou menos do meu coração de esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. É isso aí, gente. Rafael Silva aqui diretamente do Balada Up. Pra você que está em casa hoje nessa sexta-feira. Claro, ó, véspera de feriado. A galera já tá curtindo o carnaval. Você já viu, né, Rafael? A galera tá curtindo. E você vai fazer muito carnaval ou não? Opa, esse ano já toca bastante eventos aí. Os pessoal nos bloco aí, como é diferente, né? A gente tem bastante festa pra tocar, carnavalzão. Hoje já começa, né? Hoje já vai começar. A galerinha que tá em casa aí, ó, curta com moderação, com seus amigos, pode ter certeza. Pra ter um carnaval muito animado, não é, Rafael? É, sim. Você tem que fazer as coisas certas pra não dar nada errado, né, no final, né? Curtir aí de boa. Com certeza. E, ó, gente, eu tô com o Rafael Silva. É o seguinte, nós vamos pra um breve comercial no oferecimento do Mercado Maricel. Mas daqui a pouco eu tô de volta com ele, com mais moda bonita. Daqui a pouco ele vai mandar um modão aqui também, né, Rafael? Fazer aqueles modões, né? Então, ó, um breve intervalinho. Daqui a pouco a gente tá de volta. Alô, moçada bruta de primavera, nós somos o Jadz e Jadson. Também estamos aqui na TV UPI. Valeu! Panevita Bagueteria. Pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã. Café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes. Seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria. Aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches. Papioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria. Há mais de 18 anos em Primavera do Leste. Avenida Cuiabá, 905 do Centro. Telefone 3498-5924 ou 99611-8969. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme. Oi, moçada, aqui é o Santiago. Nós também assistimos a TV UPI. Grande abraço para vocês. Tô de barro. Poupou? Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa e está trevendo. Eu poupo sim, eu poupo sim, estou ganhando. Com a poupança premiada do Zicrede, você concorre a sorteios de mil reais toda semana e a dois sorteios finais de cem mil reais. Estraga sua poupança para o Zicrede. TV UPI. TV UPI. TV UPI. Esporte, notícias, a informação. Tudo ligado nesta estação. Um novo sorriso, uma nova emoção. TV UPI. TV UPI. TV UPI. TV UPI. Feita para você. TV UPI. TV UPI. Feita para você. É isso aí, eu tô de volta aqui no Balada UPI para vocês nesta sexta-feira. Claro, comigo é o Emerson Monteiro. Ó, para você que está curtindo a TV UPI, curta, compartilha, como sempre, trazendo informações e muita música boa. Hoje eu estou com ele, Rafael Silva, mais uma vez aqui, trazendo um pouco da nossa boa música, né Rafael? Isso, isso aí. Pessoal que quiser seguir nas redes sociais aí, no Facebook é Rafael Silva. Pessoal que não me entende aí. Pessoal no Instagram, Rafael Silva PVA, né? Pessoal fica por dentro de tudo em nossas agendas de show. Love demais. Legal, Rafael. Então tu está sempre tocando. Fala para mim, o que o pessoal mais gosta no barzinho hoje? Você fala assim ó, é a cara do Rafael, você chega num lugar, mulherada, galera, curte assim e fala Rafael, quero sentar, tomar uma. E escutar os modão. E escutar. Porque eu tenho um programa diferenciado, eu canto bastante modão no meu repertório, né? Pessoal gosta bastante. Então o pessoal chama a intenção quando eu vou, fala, não, menino do modão, menino do modão. Aí, legal. Clico nas minhas músicas, o repertório, basicamente, colocar 80% modão, né? Mas é aquele modão mais romântico ou é aquele mais raiz? É aquele modão mais romântico, mais Bruno Marrone, mais essas coisas assim, né? Marrone Zezé, Eduardo Costa e assim vai, né? Faz um modão para a gente, então. É isso aí, para você que está curtindo a TV 1, Rafael Silva, aqui diretamente de Primavera do Leste e, claro, mais um Talento da Nossa Senhora. Vai cantar mais música para você nessa tarde especial. Que legal. Música Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não presta pra que eu te esqueça Pois tudo o mundo me lê pra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo Por isso eu liguei pra dizer Eu tentei, eu busquei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra salinha Mas o que fazer se só dá você a minha vida? Mas o que fazer se só dá você a minha vida? É isso aí, Rafael Silva, diretamente aqui na TV UP. Essa música foi uma música regravada por João Paulo e Daniel na época, né? Um modão bonito e eu tenho certeza que é um modão... Assim, eu já toquei muito na noite também, né Rafael? E eu sei, eu sei que são músicas que marcam época Então é aquela música que o pessoal chega no bar e fala assim, eu tenho que cantar essa música O cara chega, pô, e é a cara do Rafael Então o pessoal gosta do romântico, daquele jeitinho a dois E pra quem tá apaixonado hoje nessa sexta-feira, o que você tocaria pra galera que tá em casa? Fala assim, ó, Rafael vai tocar uma música pra você que tá em casa agora apaixonado Porque daqui a pouco ele vai fazer uma música pra galera dos solteiros Eu tenho certeza que ele deve ter uma música dos solteiros Faltou uma dozinha pra nós 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 Faltou nessas modas, assim Logo lá não vai providenciar com a produção, na próxima venda vai ter uma pinta aqui Faltou nessas modas assim, já deu vontade de tomar uma já, né? É, já deu vontade de tomar uma, né? Mas faz uma pra gente então, Rafael? Eu sou a minha apaixonada, então A minha apaixonada que eu gosto de ouvir é aquela moda aqui assim, ó Passou da conta agora chega Está escrita em seu olhar O sentimento quando acaba O coração foi tão desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer E já não te sinto em meus abraços Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez Se eu quero um ano Vou andar sozinho E vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim E vai ser melhor assim E vai E vai Vou te esquecer E você já não fica mais Na sua vida E vai Vou te esquecer E você já não fica mais Na sua vida E eu vou lembrar você Eita Nós Aí é modão do ídolo Tu viu aquele Rapaz do céu Eu tenho certeza Eu tenho uns 22 relacionamentos fracassados na minha vida É Não vou revelar a minha idade Porque eu sou novo ainda Estou lá na casa dos 20 Tenho certeza que você também lembra daquela mulher amada Lembra não? E aí dá vontade de tomar uma Mulher amada a gente não lembra Hoje em dia tem uma mulher nova A gente só pensa na mulher nova Pensando se um dia essa mulher largar de mim A gente já pensa Vai cantar essa moda Já fica naquele jeito Graças a Deus Eu só canto para os outros sofrerem Para mim É Então o coração está blindado por enquanto O coração está blindado Ei Porque o cantor também às vezes sofre de amor Porque na verdade as grandes composições Ou ela vem de um sofrimento ou de uma inspiração É A grande verdade é essa Ela sofreu bastante Sofreu Sofreu né E ó Seguinte Nós vamos para um breve Eu estou aqui com ele hoje Rafael Silva Nessa sexta-feira muito especial Para você que está curtindo A TVU Mais uma vez no oferecimento do Mercado Maricel Claro sempre junto com a gente Vou para um breve comercial É isso mesmo Mas daqui a pouquinho Eu estou de volta com ele Cantando um pouco mais pra você Rafael Silva Aqui na TVUPE Feita pra você Galera aqui é o Zé Neto Oi gente aqui é o Cristiano Passando para mandar um grande abraço A toda a galera da TVUPE Ó Beijo no coração Continua assistindo aqui que aqui é top demais Tamo junto beijão Valeu Primatec Uma empresa especializada na área de internet Há oito anos atuando no mercado de Primavera do Leste Trazendo inovações e conectando você ao mundo Distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande número 930 no centro de Primavera do Leste A Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial e industrial Levando a todos a melhor conexão da região Além disso disponibiliza de todo uma estrutura e material de ponta Para uma rápida e segura instalação Com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda Primatec Primatec Inovação e tecnologia Levando fibra ótica a qualquer lugar Alô galera da TV UP aqui é o Renan Alô gente, eu sou o Raí Forte abraço a todos É isso aí, grande abraço TV UP, valeu hein E os olhos bem, o coração sente Esporte, notícias, a informação Tudo ligado nesta estação Um novo sorriso, uma nova emoção TV UP, TV UP, feita para você TV UP, TV UP, feita para você É isso aí, você está assistindo a TV UP, ó Comigo o Emerson Monteiro nesta sexta-feira especial Já praticamente véspera de carnaval Hoje o carnaval já começou né Rafael Já começou Esquenta já galera Começou a mil E que música aí que você pega para a galera que está animada em casa Agora já vamos fazer esquenta aqui O Rafael está aqui, vai fazer Mais animada né, para a galera que gosta de carnaval Que não é solteiro que carnaval pessoal O que que você acha que já virou o hit do carnaval? O hit do carnaval, se eu for o hit do carnaval Aqui tem gente que vai ficar sembrado É Aquela música que ele, a música do carnaval É a música mais tocada Vamos fazer ela? Vamos fazer, bora, bora É agora Vamos fazer, bora Vamos fazer, bora Eu encontrei ela a entender Que não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é D.U.T.E. Eu encontrei ela a entender Que ela faz umas paradas Que eu não gosto com você Mas ela veio me xingando Perguntando e chegando Saque essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta Que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou explicar O nome dela é D.U.T.E. Eu me encontrei ela a Tinder Que não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é D.U.T.E. O nome dela é D.U.T.E. Eu me encontrei ela a Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Essa Jennifer ficou famosa, né? Eu só imagino uma coisa, Rafael Toda mulher que chama Jennifer Eu imagino a galera Como que deve ser agora nesse carnaval Quando toca essa música Jennifer, né? Que virou um hit, virou um hit, né? Bem tocada, muito tocada O pessoal pede bastante, né? Tem hora que a gente já tá enjoando No show de cantar Você deve cantar o quê? Umas três, quatro vezes no show Quatro vezes já A gente fica até sem graça Porque tem gente que já tá no começo Já fala Pô, de novo ele cantar essa música Mas vem uns pedidos Vem uns pedidos A gente tem que cantar Pra aprender todo mundo aí Mas o pessoal tá gostando É, mas o barzinho É isso mesmo Tem sempre aquele improviso Aí fala pra mim, Rafael O que que hoje você tá no bar Característica de Rafael Silva Chega aquele pedido Que você fala assim Aquela música que realmente Te toca Que você canta emocionado Que você fala assim, ó Que toda música A música ela traz uma essência Toda música Ela tem uma lembrança Ela vem de dentro da gente E o cantor Às vezes ele se emociona mesmo Né? Não tem como O cantor se emociona Quando você chega Aquele pedido musical Que você fala Rapaz do céu Isso aqui lembrou Lembrou uma etapa da minha vida Porque eu tenho certeza Que quando alguém pede uma música também Lembra a etapa da vida da pessoa Sim, sim Tem uma música que eu gosto bastante De Bruno Marrone também É? Eu gosto muito de Bruno Marrone Vamos cantar ela já então Canta que eu não trechei pra gente Essa é uma das mãos que eu mais gosto É aquela que eu mais gosto Só vai faltar a pinga Pra nós tomar aqui Ei! Rafael Silva, ó Mais ou menos assim, ó Aqui não vou lá dar up pra você E todos os amantes adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não viram um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta na minha corda A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontram E que passe a ser vida que hoje é só um sonho, sonho E que se acabem os segredos E que se aumentam os desejos E assim quando eu te vejo Te mude o destino por um minuto Te mude o destino por um minuto E assim quando eu te abraço E me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Te mude o destino por um minuto E aí é modão, hein, Rafael? Rafael, é música que dói no peito Eu tenho certeza que é muita gente na lembrança dessa música Rafael do seu rapaz E tem uma voz potente também, hein? Obrigado Potente demais E ó, eu quero falar pra você que tá em casa Nessa sexta-feira Carnavalzão, praticamente carnavalzão Eu sei que tem muita gente indo viajar Mas tem muita gente que já chegou em casa do trabalho também Viu, Rafael? Tá curtindo o som de Rafael Silva Aqui na TVU pra vocês Mas ó, eu vou num breve intervalinho Mas daqui a pouco eu tô de volta Junto com ele Mais um pouquinho Com muito mais música Pra você nesse carnavalzão, viu? TVU! Um breve comercial Já já nós estamos de volta! Olá galera, aqui é o Fala Munhoz E a Camariano E nós também estamos aqui na TVU Aquele abraço Academia Boston Fitness Clube Aulas de musculação Aulas de ritmos Aulas de circuito funcional Personal Trainer Equipamentos de ponta e preço justo A Academia Boston Fitness Te auxiliando na busca da boa forma E do corpo perfeito E de uma vida saudável Aperto das 5 horas da manhã até as 10 da noite Não fechamos para o almoço Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência Rua Piracicaba Rua Piracicaba 427 No centro da cidade Fala galera! Sou o GFT Santos Passando aqui Para desejar um abraço para todos vocês aí da TVUPE Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Valeu! Supermercado Maricel Supermercado Maricel O melhor açougue da cidade Com carnes selecionadas e inspecionadas Frutaria Com frutas e legumes e hortaliças Sempre fresquinhas todos os dias Atendemos de segunda a sábado Das 7 da manhã às 7 e 30 da noite E aos domingos até o meio dia Aceitamos todos os cartões de crédito Faça suas compras pelo nosso WhatsApp 99621 4454 Entregamos em qualquer parte da cidade sem custo adicional Atendemos festas com caixas térmicas, gelo, carvão e bebidas em geral Rua Milano, número 140, no Jardim Veneza Próximo ao Mourão Telefone 34988113 Ou WhatsApp 99621 4454 É isso aí, mais uma tarde especial para você que está curtindo o Balada Up Eu estou com ele hoje aqui, Rafael Silva Claro, mais uma vez ele não está estreando aqui não Porque ele já veio em outras edições, né Rafael? Eu fiz umas duas edições antes Acho que eu tenho uns quatro meses já Mas nós já veio no começo E tem uma galera participando aqui também Para você mandar abraço, viu? Grazi Leides também participando Grazi Leides, minha prima Thalita Thalita Capileta, mulher A mulher já está de olho, hein? Quem é? Cairan? Cairan, Cairan Christian, meu amigo Grande amigo meu, Cairan Christian Forte abraço para você também, viu Cairan? Thaís Ferreira Thaís Ferreira Vou tomar uma gelada, já falou que vai tomar uma gelada E assim, ó Aproveitando para tomar uma gelada Vamos fazer mais uma então, Rafael Bora fazer aquela outra Uma moda pessoal está pedindo bastante É um lançamento do Gustavo Lima também Qual? Música linda, aquela assim, ó Vai lá, mais sucesso Você está tão de boa, né? Gustavo Lima na voz de Rafael Silva Só o seu coração que está de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu estou te desejando mal Mas como um bom desejo é a sorte A um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encanto com ele você quebra a cara Tomara, tomara que a taxa de mim o derrame da sua boca Escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é motivo da minha remota Confesso que eu tô trazendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é motivo da minha remota Confesso que eu tô trazendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez o meu coração É, isso aí, o estrago Mais um sucesso de Gustavo Lima, né, Rafael? Gustavo Lima Rapaz E o menino tá emplacando um sucesso atrás do outro E a galera tá curtindo aqui, viu, Rafael? A galera tá... Obrigado aí pelos compartilhamentos O Rafael também já mandou um abraço Se quiser mandar um abraço também pra galera de casa lá, Rafael Um abraço pessoal que fica assistindo Os primos, amigos Obrigado aí, pessoal, tudo pela força, né? Se não for os fãs, não for as pessoas que gostam do nosso trabalho A gente não faz nada, né? Não, com certeza O fã, na verdade, é o que move o artista, né? Então, hoje o artista tem que ser um pouco completo Além do sertanejo, você faz alguma outra coisa ou não? Faz sertanejo, faz aqueles modão de viola Não trouxe, podia até trazer da viola hoje Eita Aí eu gosto do modão É, eu gosto do modão também Mas no viola, com os pagode também No pagode você faz alguma coisa no violão? Faço raça negra, não, no pagode Faço aqui, faço aqui Faz um raça negra só pra gente ver aqui Só pra dar um gostinho pro pessoal de casa Também tá carnavalzão aí Te amo mais do que Essa é boa, hein? Tente ouvir e tente olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico novo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre E encarar você de novo Te amo mais que vá fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Eita! Raça negra aí, ó! Carnavalzão também A galera curte O pessoal gosta Procurar Telefone para contato Para show aí Se o pessoal quiser contratar o evento Se quiser vir amigo Pedir vídeos também A gente compartilha vídeo Comandado também Então quem quiser meu número No telefone para contato É o 9 9623 0444 Entendeu? É isso aí, ó! Rafael Silva no Balada UP Aqui hoje Nessa sexta-feira Claro, muito especial Sempre juntinho com vocês A gente trazendo sempre boa música E claro, acima de tudo, Ravel Valorizando os artistas Da nossa cidade Da nossa terra, né? Sempre muito importante Saber isso Eu sei que você deve lotar As casas sertanejas aí O pessoal Tá seguindo bastante, né? Pessoal Tenho bastante amigos Hoje você vai fazer show por aqui Ou vai pra outro lugar? Hoje eu vou pra Paranatinga Paranatinga Um abraço lá Pessoal de Paranatinga também Muito obrigado, ó! Em breve eu quero aguardar Também artistas de Paranatinga Aqui no Balada UP, viu? Porque, ó! Também vai ter Lá em Rondonópolis Daqui a pouco Tá estreando Nosso cumpadre Washington Alô, cumpadre Washington Grande abraço pra você Lá em Rondonópolis também Ele é do Pagode, viu? Tem lá o Grupo Retro Samba Márcio Suzana Ele deve, né? Falar é Retro Samba O pessoal do Washington Lá é Retro Samba, né, Suzana? Retro Samba lá Em Rondonópolis E vai estar no Balada UP também Nas hoje de Rondonópolis Com a galera curtindo lá E tem que ir pra lá também Você já fechou lá em Rondonópolis também? Não, eu já toquei bastante Novi Lascau Triarueiras Bar Toquei também Em outros Bastante eventos Assim, em particular E alguns botequinhos Que já se fecharam Tem mais Mas a gente tomou bastante Eu comecei lá Mais ou menos, né? Porque aqui eu tinha vergonha Dos meus amigos Aham Aí minha irmã mora em Rondonópolis Aí eu ia pra lá Pra Rondonópolis E lá eu não tinha vergonha Ela me soltava É, é sempre assim, né? Quando não conhece É muito mais fácil Do que a galera que conhece, né? É, é Mas eu quero, Rafael Antes daqui a pouco Não vou falar saideira Porque nós vamos fazer duas caideiras Caideiras Eu quero aquela caideira mesmo Que é pro cara falar assim Agora Na hora que eu terminar de assistir O Balada Up Dessa sexta-feira Ou eu vou pra casa de um amigo Ou eu vou parar num boteco É agora Ou vou pra Paranatinga também Ou vai pra Paranatinga Só pode beber É isso aí, ó Se for pra Paranatinga Leva um motorista da rodada Ou não é? Um motorista que não vai beber Eita, nóis Vai ter banda Eu vou ficar com banda É? Então, já faz um esquentinha aí Do que vai rolar hoje Só gosta do tapadão Que era assim, ó Música E foi abandonada, coitado do cara, coitado do cara que largou Agora aguenta ela e as famigas dela, coitado do cara, coitado do cara que largou E já tô rindo, ela mexeu pra tudo e tá lá fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve, nem tá lembrando que já passou a vez Peça pra não se arrepender Soltei, que não devia soltar, não problema se ela gostar Ninguém vai conseguir ver, quando ela começar a puxar A batida no paredão levando seu bumbus A batida no paredão levando seu bumbus Eita! Rafaelzinho, ó Rafael, tem abraço aqui também, ó A Eva Gomes tá pedindo uma música aí, será que sai Cristiano Araújo ou não? O Cristiano Araújo toca, ó Eita! Lembrar do grande Cristiano Araújo também Um grande abraço lá pro Felipe Araújo também, pra toda a família do Cristiano Então vamos prestar uma homenagem aqui Sim, vamos fazer Vamos fazer uma que eu gosto bastante dele Obrigada a sua O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos só com a bichando pra ligar Final 15-04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Do que temos pra hoje é saudade É isso aí, Rafael Silva Nessa sexta-feira, claro Véspera de carnaval pra você que já tá arrumando suas coisas Pra curtir o carnavalzão Seja aqui em Primavera do Leste, seja numa viagem Já curtindo o som do Rafael Silva Coloca aí, aumenta Se você estiver no seu computador, onde você estiver Tá plugado no som do carro, tá ouvindo Tá curtindo a balada up É isso aí, é uma sexta-feira diferente Sempre fazendo aquele esquenta muito especial E tem a galera curtindo aí também O pessoal tá pedindo Eduardo Costa Um abraço pro Adriano também Sempre curtindo com a gente aí Tem Eduardo Costa Mas vamos fazer o seguinte Não sei se você canta o Eduardo Se você quiser cantar o Eduardo Ou se você quiser falar assim Vamos fazer uma saideira top Já pro esquenta de hoje Então, eu vou fazer uma saideira top Fazer uma do Eduardo Costa Essa eu vou ficar devendo pro Adriano Eu tenho umas letras que eu não tirei ainda Não tem problema não Logo nós vamos cantar ela Pra Adriano Bora com o Adriano aí Grande parceiro Adriano Fazer uma do Eduardo Costa Que ela é mais ou menos assim Na verdade o Eduardo Costa Regravou ela, né? Acho que ele regravou ela Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que restam tua esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Não sei de ficar sozinho Na rua Não tem caído O gol Me leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Saber que estava errado Não aceite ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que achei Que eu tanto procurava Meu amor Só eu sei Me leva pra casa Eita aí a música do Ido Bacana Eu estive com ele aqui hoje Rafael Silva Muito especial Lógico Nesta sexta-feira No Balada U Véspera de Carnaval Muito bacana Mais uma vez Obrigado Por ter participado aqui com a gente Abrientando a nossa sexta-feira Para você que está em casa Mas antes Eu vou deixar você com gostinho De quero mais Para você participar do show dele Vamos finalizar o programa Com a música animada aí Rafael Uma que você gosta Não precisa ser caideira não Pode ser animada É o que você quiser Para a gente finalizar Com chave de ouro Um beijo muito especial para você Que está em casa Sexta-feira nós temos Um Balada U Novamente Aqui No mesmo horário para você Fica com a gente TV U Feita para você Rafael Silva Finalizando mais um Balada U Se é pra beber eu perco Se é pra chorar eu choro Se é pra liga eu dico Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu perco Se é pra chorar eu choro Se é pra liga não ligo Mas se ela ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calado Chora em casa, mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar na cachaça Mas não devo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto Ei, Rafael Silva, bala da UP pra você Muito obrigado